por favor. Cheguei! Opa! Cheguei. Aí, aí. Fica nos altos aí, hein, velho? Fica nos altos aí. Quinze minutos, hein, juiz? É. Vou colocar aqui a Leanderline, a Poca, um atrasado. Agravante. Um atrasado. Agravante na pena. Não acredito, porque a Poca tá online desde as cinco e meia, cara. Ah, mas adianta, adianta tá do lado do tribunal, na padaria, o que importa é tá na sala onde tudo vai acontecer, velho. Nada a declarar, velho. Nada a declarar ao juiz, realmente errei aqui, o conteúdo acabou passando do tempo. Segue o jogo, velho. Segue o jogo. Inclusive, aí, a gente vai ter que estabelecer, mas eu acho, né, não querendo mandar no tribunal do Laux, mas eu acho que a gente vai ter que aí ter um pré, né, que não sei nem se já pode começar, tipo assim, cada um vai poder falar se se declara culpado, se se declara inocente. É, tem que ver qual é a correlação, né? É a acusação. Como é que eu vou me defender do que eu não sei do que eu estou sendo acusado, né? Alguém quer acusar? Como é que vai ser isso daí? É, o Ministério Público, bom, a gente pode começar sem um dos acusados, o velho vampiro, mais safado, não é à toa, não é à toa, não é à toa, já rolou aí tentativa de compra do júri, como é que você falou aí, Laux? Suborno, né? Suborno, suborno, é inacreditável. Suborno, tentativa de suborno, é muito duro, o que a gente pode organizar é estabelecer, né, a averiguação dos redondos, e tentar, pelo crivo histórico, pelos tratados que vocês sempre fizeram na confecção do redondo, entre aquilo que podia e não podia, entre aquilo que deveria e não deveria, ver quem obedeceu e que nem obedeceu, e com o grande agravante e que o público, o povo honesto e de bom grado espera, que é para saber se alguém mudou ou não de última hora, aproveitando-se de um bug. Chamamos o juiz certo, nada, nada, declarar, apenas aplaudir. Então, eu vou abrir aqui fazendo a seguinte requisição, talvez eu não fale por todos do redondo da tribo, mas acredito que falo pela maioria. Eu dei uma olhada de leve e aparentemente todos nós envolvidos passamos. Todos estão com o redondo prateado, todos estão certinho, e aí eu faço a seguinte, cara, eu faço a seguinte apelo, deixa passar, tá tudo certo, todo mundo passou, senhor juiz, não teve feridos, não teve dolo, ninguém ficou, não teve nada, tá ligado, velho? Não precisa mexer, não teve crime, porque não teve ninguém lesado. Olha, eu acho que... Muito bonito, galoês conceitos libertários, não existe crime sem vítima, lembra-se? É isso, quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O chat é a vítima. Com licença, Aguinaldo, você chegou atrasado. O decoro da tribo, o decoro do chat, a justiça, a fidelidade, a dignidade entre aquilo que foi estabelecido a majors atrás e que foi deturpado, destruído, atropelado, como se não houvessem escrúpulos, neste último e derradeiro major de CSGO. Que juiz duro, velho, que juiz duro, velho. Caralho, velho, primeiro, primeiro, eu acho que a gente tem que ter a fase de provas. Cadê o VVV? Falando sério. Tem que ter a fase de acusação, eu não sei nem do que eu tô sendo acusado, eu acho que a parada é a primeira, eu acho que pra gente começar aqui, pra gente começar, a parada é a seguinte, teve gente tentando acessar a conta aí, colocar a conta do outro, eu acho que a primeira coisa, se é que eu posso te orientar, eu gostaria de orientar para que todos os integrantes mostrassem o seu redondo verificando a posse da conta, velho. Para isso é muito importante, inclusive eu agradeço muito a sugestão, e pra isso estabelecer um crivo pra que não haja qualquer tipo de manobra pra que pessoas usem outras contas, afinal, eu os tenho individualmente em suas contas. então eu posso ratificar ou não que a conta de origem com o redondo à mostra está ou não online na minha lista. E tá todo mundo por videoconferência, né, a gente vai poder olhar, a gente vai poder consultar, né. Eu tô de paz de espírito aqui. Começando então, essa é a CPI? Essa é a CPI, a CPI do redondo. Se os moderadores quiserem mandar multi-tweet aí, como é que faz aí, que eu vou querer olhar, velho. E eu acho assim, eu acho que tem que ter uma leve aberturinha de cada um falando. Eu me declaro culpado, eu me declaro inocente, às vezes antes de ele mostrar o redondo dele, eu acho que ele faz o discurso dele, ele coloca o ponto de vista dele e aí ele mostra o redondo dele. Eu gostaria então de... Ah, às vezes ele não vai precisar nem mostrar, dependendo do discurso. Eu tô muito confiante que depois do meu discurso eu não vou precisar mostrar. Então, ó, a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento previsto da constituição para que o chat e todos os envolvidos na tribo exerçam suas funções cívicas e competitivas de redondo e é função da administração pública, também conhecida como chat. Fiscalizá-las. Começa agora a CPI do Redondo. Nossa, que abalo, parece que o Velho Vamp tá transmitindo... Ele tá na volta 9 de 10 ali, na volta 9 de 10 aparentemente o Velho Vamp precisa de mais dois minutos, velho. Agora é dois minutos por volta? Ele tá preso no trânsito. Ele tá preso no trânsito. Velho Vamp tá preso no trânsito. Essa volta aí pode ser do avião, né? Pra fugir do país. Tá preso no trânsito. Ué, alguém quer começar? Eu peço pra ser o último, então, já eu peço pra ser o último aí, se eu puder. Aqueles que quiserem começar... Eu posso ser o primeiro, não tem problema, eu não tenho nada a esconder, eu vou de prima e deixo os caras que tem mais bagagem aí se preocuparem depois. Bruno Anhelo, também conhecido como DDD13, jogador de futebol. Meritíssimo. Sua live não tá um não, Agnello, pra gente poder ver esse redondo? Tá um. Tá um. Liguei, né? Jogador de futebol, Tem que saber qual é que é a acusação, né? A acusação é de deturpação do redondo, desrespeito às regras pré-estabelecidas por você, inclusive, Michel, você e o gaulês, que uma vez solidificaram, né, esses axiomas, por assim dizer, a respeito de como devemos ou não toda uma comunidade, todo um povo, ao qual me incluo, na confecção do redondo, em que fazemos todos os majors com coração esperançoso e com muita fé, embora tenhamos derrotas recorridas. Bruno Anhelo. Por favor, Meritíssimo, que posso... Em primeiro lugar, você, mudou ou não mudou, você se aproveitou do bug que você... Pra quem não sabe, a escolha do redondo, né, pra quem tá chegando, a escolha do redondo, ela tem um tempo limite pra ser feito, né, antes que os jogos comecem. No entanto, nesta vez, no último major de CSGO, aconteceu um bug em que você podia, no meio dos jogos, retificar a sua escolha, ou seja, refazê-las, consertá-las à sua conveniência, dependendo dos resultados. Você, Anhelo, poderia citar qual foi o seu alegadamente primeiro redondo? Meritíssimo, eu agradeço as palavras, primeiramente. A minha única falha aqui foi ter confiado na tribo, cara. Ué? Entrei na premissa, né? Não utilize a palavra tribo pra falar de um específico. Ou dois? No máximo três? Não sei quem, nós vamos descobrir isso, tá na mão do juiz. Totalmente leviano. Anhelo, eu devo orientar que qualquer acusação leviana que não faça parte da pergunta direta... Inclusive, o juiz é da tribo, não confiar na tribo é não confiar no juiz. Eu me sinto particularmente ofendido, porém, me colocarei fora neste momento, mas fica aqui a orientação pra que você nunca mais, nunca mais, se vira a um grupo tão idôneo e distinto de maneira jocosa. Peço perdão. Então seguimos, né? Eu segui... Culpado por ser bagre, já tô dando veredito aqui. Não, é o seguinte, eu segui exatamente o que foi combinado, não troquei em nenhum momento e... Salve, amigos! Olha como ele chega! Olha como ele... Olha aí! Olha aí! Cortando, cortando o discurso! Peço desculpa ao juiz aí que saiu, tem toda... Tirou todo o dia dele pra estar aqui pra tratar-nos com justiça, tive alguns problemas aqui, fiquei preso no trânsito, mas estou aqui totalmente aberto a me... né, a dizer tudo que tenho pra dizer. Caralho, ele chegou, velho, vamos chegar aos gritos de frio, velho, o Vamp está tendo um protesto no tribunal do Laux, velho. O povo está comigo. Cartazes, faixas... Vamp, está anotado aqui o agravante do atraso, embora exista um motivo trabalhista para tal, então isso também é considerado. Vamp, nós estávamos aqui na parte do Anhelo em que... Anhelo, você ainda foge a questão, porque eu perguntei quais foram os seus piques para que a gente possa... Você quer que eu abra na tela? Comparar? Por favor, a gente tem o multitelas justamente para isso, a tecnologia é nosso favor. Vai ser agora? É um por vez, é um por vez, Apocão. Caralho, velho, o Agnello não mudou mesmo, é tão... Você vai ver aqui. Se você abrir, você fala o que você escolheu para a gente saber se foi mesmo. Não! É o da tri... Já, já, abre aí para a gente ver. Caraca, ele vai escapar por ser bagre, tá ligado, velho? Por não ter mudado, ele vai escapar. É impossível alguém... Calma aí, como é que eu entro? Olha lá, ele nem sabe mudar, juiz. Olha lá, é ficar claro, ficar claro. Olha lá, ele nem sabe como muda. Ele não sabe como... Olha, eu estou achando estranho que na corte isso aconteça, mas eu estou escutando o estagiário de direito lá na sala 3 fazendo pipipipipipipipi, não sei porquê. Comum, Agnello. É o radar do bagre, o Alves. Eu não tenho muito o que fazer. Objeção! Ele não sabia mudar. Eu gostaria de fazer uma objeção aqui ao Agnello. Sabia! E gostaria de, inclusive, acusar o Agnello de dois crimes. Primeiro, o crime de ser um pastrana, de não aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. Quem é isso? E segundo, o crime, e esse sim, Lauks, esse, eu exigirei condenação. o crime de ser um mau amigo. Mau, mau amigo. Como assim? Mau amigo? Fui informado alguns meses atrás que obteria acesso ao Counter Strike 2 por meio das conexões de Agnello. e o Counter Strike 2 não se encontra em minha conta. Então, eu gostaria de fazer essas duas acusações ao Agnello. Agnello, só um segundo por gentileza, um segundo por gentileza. Michel, você encerra sua argumentação sobre esse assunto. Eu gostaria de agravar esta acusação da minha parte também, porque o senhor disse que eu teria o CS2 num tempo curto e não custa o CS2 Leviano, 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 Leviano. O CS2 tem a ver com o Corredor. Então, eu não usarei, Anhelo, eu não usarei, não falte com decoro, eu não usarei da minha parte contra você, mas eu posso desde já aferir que a questão do Michel, ela é verdadeira do Fé e ela é correta. Senhor juiz, posso complementar? Pode. Posso complementar? Pode, senhor juiz. Cara, tudo, eu não sabia dessas informações e tudo que está sendo mostrado para mim me leva a crer que Agnello não mudou apenas para tentar ferrar aquele que ele chama de amigo ou aqueles. Intencionalmente, ele não mudou para botar o Michel em uma situação ruim, já que ele odeia o Michel. Posso dizer porque eu não mudei? Não faz. Posso falar? Porque eu confio no chat, cara. Mentira, pô, quem é? Confio. O chat falou para não mudar, para confiar que o Brasil estaria ali dentro. Qual foi meu pique? Mas o fluxo já tinha perdido, o fluxo já tinha perdido. Como confiar no chat, mas o fluxo já tinha perdido, Agnello, não faz nem sentido. Mas você não confiou no resto das coisas que você colocou? Foi só um pique que você errou? Não, mas aí você teria que falar, eu confio no resto que eu coloquei, você falou que confio no chat. Ele está tentando comprar o chat, seu juiz. Não, não estou comprando ninguém, estou aqui só falando o meu pensamento. Eu tenho a permissão de fazer mais uma última objeção. Sim, claro, fique à vontade, por favor. Jogando para a opinião pública. Eu também queria fazer mais uma objeção e também condenar o Agnello ao crime de violar a bancada, tendo em vista que o mesmo aí bancou o PEN passando de fase. Ô, o seu juiz. É verdade, é verdade, ele bancou o PEN. Ele bancou o PEN. Com a bancada não se brinca. Com a bancada. Bruno Agnello, para mim, tem que lidar com as consequências de bancar um time que não passou. Você sabia que a PEN é uma bancada automática, ela está no livro de regras. A PEN, ela vai automática. Por isso não, você é o bancar, você é o bancar a PEN e ser tão bagre, talvez você jogou a PEN aos leões e a PEN só perdeu as duas MD3 porque você bancou ela e zicou ela. Mas eu nunca duplo erro, um duplo erro, um duplo erro, porque a PEN já tinha que estar lá. A PEN já tinha que estar lá. Porque é o meu único erro, eu só vou falar isso em minha defesa, é ser honesto. É esse, o meu único erro. E deixo para vocês, para o juiz que está aqui mediante, não tenho mais o que falar, está na tela. Anhelo, a respeito das acusações, o que você diz a respeito de ser pastrana, segundo a acusação? Pastrana, porque foi mesmo a acusação de pastrana que perdeu, que ele já entrou no CS2 e já foi para outro jogo. Alegadamente, você não sabe sequer mexer no menu do jogo. Obrigado por essa acusação. Não sabe mexer. Alegadamente, você não sabe mexer sequer no menu do jogo. Eu sei mexer, mas posso dizer que aqui, eu como um streamer, streamer não, uma pessoa que está fazendo uma stream pelas poucas vezes que estou fazendo, estou nervoso aqui. É aí. Fico nervoso. Está nervoso porque é culpado. Não. Eu estou tranquilo. Se eu fosse culpado, eu não tinha mostrado aqui. Mas é obrigado a mostrar, senão vai preso. É verdade. A gente viu se a conta é a dele? A gente viu se a conta é a dele mesmo? É, por gentileza e página inicial do CS aí. Aqui, Aqui, ó. Águia 2. É isso aí. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É o meu mesmo. Cara, eu não sei, eu não sei todos os crimes e todas as penas que o Agnello vai sofrer, mas eu gostaria muito de ver ele obrigado a uma pena severa que é ter que bancar a fúria também no Próximo Redondo. Eu banco a fúria no Próximo Redondo. Estou aqui dizendo de tranquilidade. Eu gostaria de sugerir mais uma pena. Eu posso fazer uma pergunta para os amigos e para o juiz que eu cheguei um pouquinho atrasado? Fique à vontade. Eu queria saber se também é acusatório e se entra como uma... como um crime também não ter usado a nossa estética que a gente sempre usa. Ah, ele não usou a estética? Ele não usou a estética. Ele não seguiu nem as regras de estética. A estética está seguidinha aqui do mesmo jeito que foi. Vocês têm a prova aí, velhão. Ah, usou, usou. Usei. Ô, Tigrão, você que é o dono da estética, ele está correto? com as leis da estética. Desculpa. Ô, velho, você mudou tanto que você já nem sabe a ordem. Ô, velho, você é tão safado que você nem lembra as ordens, velho, velho. Não, eu tenho a ordem igualzinha a minha. A ordem igualzinha a minha. Porque eu não tinha visto a tela do Magrinelo ali em cima. Estava pausada e eu só estava lendo o chão. A ordem é igualzinha a minha. Eu quero ver. A ordem é igualzinha a minha tirando os times. É, tem dois em cima e sete embaixo. É igualzinha a minha, velho. Ah, Júlio Láuco, se eu gostaria só de sugerir, se é que eu tenho esse direito, de sugerir mais uma punição aí pra Bagrinelo, além de ter que bancar o Brasil 2x, e que, obviamente, é uma punição severa, mas eu gostaria de adicionar aí que ele também deveria ser impossibilitado de frequentar a casa de Neymar Júnior por dois meses. Olha! Você se refere à mansão em Mangaratiba, à mansão em Paris, à mansão em Santos ou à mansão em Campinas? Qualquer uma delas. Qualquer, qualquer residência que esteja em nome de Neymar Júnior e sua família. Você gostaria de estender esse pedido à casa também de Casemiro ou volante? Não. Só Neymar? Não. Só Neymar. Ok. Aí. Anhelo, a respeito da acusação de mau amigo, como você se posiciona a respeito disso tendo a sua honra subjugada pelos seus pares? Como você se explica sobre a acusação de ser um mau amigo? Eu posso provar que eu não sou um mau amigo porque eu tentei até a última oportunidade possível o que foi prometido. Que um momento não foi prometido, foi dito que seria tentado. Se conseguiria ou não era uma outra coisa, né? Então é assim, eu não posso, eu dependo de terceiros, meu juiz, meu meretíssimo. Eu dependo de terceiros. Não é uma coisa que eu controlo 100%. Peço desculpas por tentar ser um bom amigo e às vezes não chegar a essa barra que o Michel espera. Sobre a acusação, Gaules, de violar a bancada, você poderia elucidar o que seria violar a bancada, por gentileza? Violar a bancada é no caso dele saber que todo mundo mudou e em vez de ele ir com os amigos dele, ele se fazer de certo para pagar a dona da moral aí. sabendo que ele ia deixar todo mundo nessa situação. Ué, por exemplo, Agnello, você viu, você mandou para o juiz mensagens de todo mundo falando que ia mudar, mensagens falando que era para mudar, aí você pensou, pô, eu devo mudar? você sabe que o certo era mudar, você sabe que o certo era mudar, mas aí eu acho que você, a minha acusação é que você só não mudou para deixar nós que mudamos em maus lençóis, porque você é um péssimo amigo. que acusação é essa? Porque, ah, você... A acusação de péssimo amigo. É muito ilusório, né? É muito ilusório. Se a gente for ficar nessa tentativa de adivinhar o pensamento do próximo, nós estamos ferrados, né? Considerações feitas, como você se defende a respeito sobre ser um zicador de MD3 de times brasileiros que tanto precisam de vitória? Se fosse uma coisa recorrente, a gente poderia dizer que sim, pode ser uma zica, né? Que alguns membros daqui já tem isso comprovado, né? Que até jogo da seleção brasileira já acabou derrubando. Mas assim, sem falar nome, né? Já recebeu até mensagem dizendo assim, não venha o jogo da seleção porque nós queremos ganhar hoje. Eita! Então assim, eu, tudo bem, banquei a PEN, tentei até o final, pode ser minha falha? Pode ser. Mas se for uma coisa recorrente, a gente pode pensar em zicar, né? Correto. Correto. Anhelo, alguma, mais alguma consideração a respeito, mais alguém tem alguma consideração a respeito do proceder de Bruno Anhelo, também conhecido como Aguinello? Só agradecer o apoio do Apoca que, como foi dito aqui na última transmissão do Gal, vocês vão dormir na pressão, no limite, precisando de uma. Que gostoso que é passar por isso. Acho que o Apoca não mudou também. Acredito muito nisso. Mas, fiquem aí meus processos e agradecimento de poder ter feito parte disso e que a melhor solução seja alcançada. Você dormiu bem? Não, dormi numa pressão filha da mãe, velho. Como é que vai ser? Antes do, de, de free redondo, né? Ontem eu dormi tranquilamente, Loxeira. Ok. Como é que vai ser? Agora já dá, o júri popular já dá o veredito? A gente pode colocar em preços de cada um. Não, é melhor esperar todo mundo, eu acho. Aí, no final, aí, no final... Posso falar uma última frase? Meretíssimo. Por favor, fique à vontade. E me desculpem por ser honesto demais. Ih, papinho. Dissimulado, covarde! Olha ele aí. Então, beleza. Então, no final, todo mundo vai decorar. Porque, assim, eu estou perguntando isso porque vão vir várias. eu estou anotando. Perdão, Gal. Não, não, não. O júri, que é o povo, ele vai ter que decidir se cada um é inocente ou culpado para o juiz Laux ter que dar a sentença, né? Eu, inclusive, já estou aqui abrindo para voto popular, tá? Vou dar até um certo tempo para a galera votar. Existem as anotações do processo daquilo que ocorre aqui e também existe o júri popular tão importante na condução da justiça, né? Então, está aberto aqui. Quem quiser votar já pode votar. Todos os resultados serão anotados em seus números exatos e repassados ao final desta sessão. O júri vai ter que ir lá na live do juiz e lá vai ter o voto aí de culpado inocente e no final o juiz vai dar a porcentagem do júri popular de cada um e ser culpado inocente. Eu não vou nem... A enquete já está acontecendo neste momento e os dados já estão chegando. São mais de 3.500 votos até agora. Minha vez, acredito? Ali Apocão. 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 Meu querido meretíssimo, digníssimo, homem que bate o martelo, a primeira coisa que eu já faço para o senhor é abrir o meu redondo para parar com qualquer parte qualquer parte de ah, não é isso para já não ter nenhuma dúvida de que obviamente o meu redondo não foi mudado. Câmera meio alta, hein? Câmera meio alta, não dá para ver se é a conta dele, seu juiz. É, isso aí precisa deixar uma posição. Seu juiz, perdão, conta a minha, prata 2 que peguei com os meus amigos jogando com os meus amigos nessa última vez na Dust2 conta a mim. Então eu começo aqui mostrando aí o meu redondo, tá? Deixando tudo certo aí para você, meretíssimo, e fazendo a minha declaração de que obviamente eu acredito que não esteja sendo acusado a nada, até depois eu terminar alguém pode me acusar e o meu ponto é o senhor ter que definir algumas penas porque eu quero passar, eu fico feliz de eu ter passado e eu quero que o gaulês, eu quero que a tribo passe no próximo redondo, definir algumas penas, seja ela, né, o chat deu algumas dicas, ter que colocar algum cara errado no 3-0, ter que colocar, não ter a bancada, eu sugiro talvez fazer um post, como tem sido mania aí do público brasileiro, fazer um post de desculpa, às vezes, eu não quero que o gaulês tenha que bancar alguém errado, ou o Michel, né, de repente um post já me deixaria tranquilo, um post pedindo desculpa a toda a população, e por que, meretíssimo, eu quero que eles sejam culpados se todo mundo passou, porque eu sinto a dor de quem estava trabalhando sete e meia, oito e meia da manhã, e não conseguiria mudar, e eu quero que você tenha um pouquinho, meretíssimo, e jure principalmente, desse sentimento do cara que chegou aqui hoje, imagina se ele chegasse aqui hoje, e tivéssemos duas pessoas, ou três, comemorando, e ele falou, opa, beleza, se eles estão felizes, eu passei no redondo, e ele descobriu que os caras estão comemorando, mas ele não passou, fica aqui, a minha declaração. Objeção, meretíssimo. Por favor, vá em frente, Michel. Gostaria de fazer uma objeção, e também inferir aí a Alessandro Marcucci, o crime de ser pastrana, e não aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. Também gostaria de inferir mais o crime, o crime de ser um calhorda dissimulado. Caraca, velho. E tentar aí, velho, manipular o povo de uma maneira vitimista, velho. O crime também de não ter acompanhado a Liquid até o final, já que estava no redondo dele ontem, velho. Olha, teve o Ctrl-C, Ctrl-V aqui do Pastrana, né, agora calhorda e dissimulação para vitimizar-se diante do júri, acusações fortes, Jean-Michel, acusações fortes. Sr. Marcucci, como você... Por favor, vai em frente. Para me defender da acusação de Pastrana, foi o que eu falei, acreditei, inclusive acreditei em outro presente aqui nesse tribunal que no momento da mudança falou, eu não vou mudar, eu estou com a tribo, não mudarei. Acreditei, posso ser Pastrana, inclusive, né, tem nomes? O senhor Gaulês. Eu? O senhor Gaulês. O senhor Gaulês, o senhor Gaulês, que falou que não iria mudar, que estava tranquilo, estava confiante, realmente passou. Como eu falei, fique claro aqui, nós passamos, tá? Não acho que foi um crime tão grave assim, seria se a gente não tivesse passado. Mas deixaram, né, quase isso aconteceu. Sobre a acusação de calhorda, o que eu posso dizer... Pastrana. O que eu posso dizer... Pastrana, calma. Não, a da Pastrana é essa, do Pastrana é isso. Eu já falei, eu não mudei pensando na galera que estava lá. Sobre a de calhorda, de ser vitimista com o júri, eu posso fazer a mesma pergunta ao Meretíssimo. Talvez o Meretíssimo tenha feito redondo. E se ele fez redondo e chegasse aqui e não tivesse passado por não ter mudado? Mas não sei se o Meretíssimo fez redondo. E, óbvio, o Meretíssimo, digníssimo, senhor que bate o martelo, não quero ver o seu redondo que você não está em julgamento, mas fica aqui o questionamento. Ah, eu de maneira limpa, né, admito como um bom brasileirinho e membro da tribo, meu redondo foi confeccionado, porém, seguindo todas as regras estabelecidas por todos esses anos, criadas, inclusive, por membros desta comissão. Infelizmente, estão numa posição desagradável para aqueles que um dia foram fundadores de tal ritual tão celebrado e tão esperado, né, há um anseio pela confecção do redondo, a verificação do redondo e aquele grande medo de todos os majors de ter o seu redondo destruído. Muito obrigado, mais nada a declarar, Meretíssimo. Muito obrigado, inclusive, né, gostaria de deixar aqui também claro que essas acusações de calhorda, calhorda e dissimulado, a dialética que cada um usa em sua defesa fica à sua escolha, tá? Alavante, porque pode sim ser uma estratégia de ludibriar ou não tanto esta mesa quanto o público que julga e julga. Mais alguma acusação da parte dos outros membros sobre Alessandro Marcucci, o palmeirense, o apocão, acordar cedo demais. É tão pastrana que quer pedir a punição que, por exemplo, se a punição for botar um pique errado, a punição vai ser ferrar os que fizeram certo, velho. Imagina a punição ter que botar uma G203, aí todo mundo vai ferrar. Exatamente por isso que eu falei da gente ver talvez o post ou tirar a cravada da pessoa, porque eu não quero que a pessoa não o passe, porque a pessoa teria que fazer um redondo diferente, a gente estaria julgando o crime com outro crime, por exemplo, Michel, você é culpado, você vai ter que botar a G203. Ele estaria de novo fazendo, mais uma vez, fazendo o redondo diferente. Não sei se isso... Agora, deixa na mão do Meritíssimo, isso aí eu concordo com o senhor Gaules. Existem as punições práticas e existem as punições que mancham, maculam o histórico, o caráter e a dignidade de cada um. Há quem bata no peito com felicidade e se orgulhe de um redondo platinado, porém safado. Existe gente assim. Há quem bata no peito e aplauda um redondo dourado, tranquilo e de consciência leve. Então, as punições práticas vão ter que ser muito bem medidas e acredito que aquelas que mais perdurarão em nossas memórias é aquela que a gente carregará para sempre, que é a consciência, o caráter, o histórico e a dignidade diante de um público que fielmente nos acompanha. Para dizer se a PUC é inocente ou culpado, você já pode se encaminhar para a live do juiz Laux. É isso, né? Abrindo agora os resultados aqui, que já tem, obviamente, que eu não revelarei. é, não revela. É? O próximo é o tigrão? Os resultados é as porcentagens? Como assim, próximo? Eu não vou ser, eu não tô mencionado nesse processo. Ué? Ué? Você foi acusado também, bichão. Ué? Ué? Eu, 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 eu gostaria de ir mais para o fim da fila, meretíssimo. Ok. Então, velho, vamos. Velho Fampi. Velho Fampi. Opa, boa tarde. Velho Fampi. Olha a live dele já tá com a foto do povo na rua, velho. Ele já postou no Twitter, velho. Vitor Talbi, você, perdão, a boca. É que eu tô vendo a foto que o velho manda. O público lá fora, velho, o público lá fora. Você sabe que eu abri aqui há tempo de ver antes da transição de você. Ele veio de camisa. Ele é tão culpado, velho. Ele é tão culpado que ele veio. O pessoal não vê nem a caráter para esse julgamento. Eu estou de gola alta. não sei nem como vocês conseguiram entrar no estabelecimento para a gente começar essa conversa. E eu já começo o seguinte. Ele chega na hora, pode ser vestido do jeito que quiser. Tá ok. Bruno Agnello, acordou tarde. Mentira. Acordou tarde e usa isso para manipular para o seu lado. Acredito que Bruno Agnello, além de também troféu Pastrana, o troféu Murphy e o troféu Dorminhoco, e eu queria que a punição das mansões de Neymar fossem estendidas também para os iates. Fica aí. Bruno Agnello não merece tudo. Então, teremos limitações em terra e em águas. Águas brasileiras ou águas internacionais? Águas internacionais. Deixo o céu aberto, porque o céu é o limite e Agnello pode andar ainda por aí com o Neymar Júnior. Porém, não enterra o mar, se puder deixar isso bem claro. Embarcações à vela ou só motorizadas? A vela também inclui? Não, a vela deixa. A vela deixa. A vela é legal. Agora eu não acordei tarde, eu te mandei uma mensagem perguntando como estava isso e você falou que mudou sete vezes. Que isso? Meu Deus. É um jeito de falar, vamos lá que eu sei que o pessoal quer. Eu acho assim, imagens valem mais que mil palavras. Então, eu vim aqui. Vamp, antes das imagens, gostaria de fazer algumas considerações de provas, provas não, evidências que serão averiguadas durante essa mesa, enviadas durante a mesa. O que é isso? Verdão meretíssimo. Pode falar, pode falar. Extra, extra, foto, SS aberto com conta verificada? De acordo com os críticos de averiguação, fotos não são consideradas como prova e digo que é um agravante por me parecer uma tentativa de ludibriar o povo. Abre o CS, vai ter que abrir o CS. Não é isso, mas aí vai travar. Vai ficar difícil. Cara, o velho Vamp é tão safado que ele já postou um redondo mudado e ele deve ter mudado o redondo do que ele posta, tá ligado, velho? Não, vamos lá. Agora, sério, começando a me defender. Tem gente que tá aí, o júri popular está comigo, eu confio totalmente também no nosso juiz imparcial, mas tem desavisados que realmente acreditam que eu fui um safado. Vamos lá. A gente começa pelo seguinte, eu fui autorizado pela bancada e pela tribo em fazer meu ajustinho, como sempre fui autorizado em outros carnavais. Então, a gente tinha o ajustinho que sempre foi um pequeno ajuste, correto. Fiz o meu ajuste e o ajuste tinha sido apenas, apenas a G2 no 3.0. O Demon Goals ficou aqui. A gente tem, eu tenho aí o tempo, a linha temporal de tudo isso, porém, na casa de Alexandre e Chiqueta Boba. O sistema estava falho. E me aproveitei desse sistema. Sim, sim. A Demon Goals começou a meter round na G2, eu fiquei em choque. A PEN já tinha ganhado do fluxo. Eu fiz um segundo ajustinho. Só isso, mas acredito que, assim como 98% dos brasileiros que acordaram no horário correto, também ajustaram. E disse isso desde o primeiro dia, senhor juiz, eu sempre, eu nunca, na verdade, neguei as minhas culpas nesse caso. Então, eu acho que seria um atenuante para se caso eu fosse culpado de alguma coisa, acredito que não. objeção, seu juiz, objeção extra, extra, extra. Fique à vontade, Michel, para a subjeção. VVV, apesar de cometer alguns crimes que, na verdade, são apenas lucidez. Parabéns, VVV. VVV, mano, burlou uma lei aurea do Redondo. Uau, não tem design, seu Redondo. Gaules bancou a bancada alheia. Nossa. Porque Gaules bancou o Liquid e não vejo o Liquid nesse Redondo. E o meu, ele botou quem eu queria botar e não deixaram. Não só tirou a bancada como incluiu o Bold Prediction. Não, é o seguinte. Ele me quebou, ele me quebou. Não foi, Gal, eu confiei na sua bancada. Apex. o Liquid foi uma pressão da mesa em conjunto com o chat triboneira safado pelas Américas e quase te deixou numa má situação, assim como deixou o Papocão passando na corda bamba. Eu não queria essa corda bamba. Último mês de 8xS gol da história. Eu só queria sorrir. Liquid 03 no próximo stage. É o seguinte. Que isso. A seu respeito, eu pensava. Liquid não era nem para ter passado. Não, que é isso que você tirou a minha Liquid. Olha, algumas considerações. Vergão Lox, mais uma objeção para os autos. Por favor, Michel, vá em frente. VVD não só desbancou a bancada alheia, como ainda bancou um time 03. Uhul, verdade. O que ele bancou e ninguém pôde tirar que a Maus é 03. Caralho, velho Vamp. pique. Não, tá. Aí, mais uma vez, não nego minha culpa. Aí não é um crime. Caramba. É um erro. Foi um pique mal feito. Aceito as punições aí na próxima fase. Mas, a gente, ser humanos tem sentimentos. A Maus me passou no Major Passado. Eu não podia deixá-los de lado. Eles que usaram aquela camisa verde e amarela lá na Genoessarina. Tá sentindo esse cheiro? Tá vendo fumaça atrás do velho Vamp? Aparentemente, faixas de Free Velho Vamp estão sendo queimadas neste momento. É só um umidificador pro tempo ficar tão seco assim. Vocês que estão secos demais comigo hoje. Eu acredito que eu mereço um pouquinho mais de amor dessa mesa. A considerar as evidências mostradas durante esta madrugada, inclusive, Velho Vamp. E algumas hoje pela manhã e também no começo aqui que você não estava, por razões trabalhistas, é verdade. Velho Vamp consta no seu histórico como na sua confecção de Redondo deturpações que foram talvez permitidas pelos seus pares. Quando a gente julga, quando a gente trabalha, investiga uma quadrilha, boa parte da função do Ministério Público é tentar colocá-los uns aos outros, contra uns aos outros. E aqui eu gostaria de saber e de ratificar a informação da parte de Gaules e Michel se de fato em outros majors, em outros redondos, vocês permitiram de forma consciente que ele fizesse o seu pequeno ajuste. Confere? Obrigado. Confere, juiz. Confere, confere. Eu gostaria de dizer que sim, mas eu queria deixar claro que em nenhum momento foi consciente. Vamos dizer que aconteceu aqui uma corrupção na mesa nos últimos anos onde fizemos vista grossa esses ajustes. E do nada os ajustes foram longe demais. Falando em números de ajustes, isso inclusive existe essa parte vaga em que o Gaules concorda com a permissividade desta mesa do redondo enquanto Michel deixa como um aspecto vago. No entanto, no entanto, abriu seu perfil aqui, Vitor Taubi, seu perfil daí sim, seu resumo, vejo que você está como um exímio mestre guardião em sua patente, recebeu 38 elogios de ser legal, 32 de bom professor e 34 de ser um rei com a população de Brasília. Consta aqui do evento de Estocolmo 2021. Saudades. Um redondo diamantado. Chupé, Zervais, Kijab, Gleiv, Moeda, Saudades. Não lembra nem o time. Moeda de diamante que tanto se destaca e se difere dos outros membros da mesa do redondo que seguem certas regras específicas antes, ela corrobora e ratifica esse aspecto que o Michel levantou de que você muda a Lavanté e a própria conveniência independentemente daquilo que é estabelecido. No entanto, 50%, à la gaules, diz que era normal e permitido que você fizesse esse pequeno ajuste. Mas há também, neste caso, para este major, a denúncia de sete mudanças. Há de vindo de Bruno Anhelo, também conhecido como Aguimelo. Anhelo, você confirma essas sete mudanças do velho vampir nos ajustes? Eu não tenho como confirmar 100%, mas... Mas você pode confirmar sete acertos, tá? Eu posso confirmar que ele sugiriu que faria mudanças, Meritíssimo Lauks, mas o número correto que ele fez eu não tenho como também acusar ele dessa maneira. A Pocah, você tem estado de veras quieto, quiçá, o mais silencioso desta mesa. Muito respeito ao senhor, Meritíssimo. Mas gostaria da sua participação, né? A Pocah. Olha, eu acho que a própria foto já diz tudo, né? Está em todas as lives, não importa se ele mudou duas, dez, quinze, o que importa é que ele mudou tudo, quase, né? Então, ele já está comprovado. Sobre algum outro ponto que tem aí nesse redondo dele, mas que eu acho que vai ter no próximo, eu prefiro me calar agora para no próximo redondo vir com a minha acusação mais forte sobre uma lei áurea que foi quebrada também, Meritíssimo. Se o senhor quiser agora, é claro, eu faço agora. É, da que eu gostaria de citar, das que foram citadas, né, por participações dos membros, os dois ajustes que ele mesmo confirmou, né, aproveitando-se de um bug, correto, e colocando, inclusive, como cena do crime à residência de um dos membros desta comissão, também conhecido como Alexandre Chiqueta. Não, seu Meritíssimo, seu Meritíssimo, eu queria dizer que vai chegar ao ponto que o velho Vamp vai bancar um time e depois ele vai tirar esse time, tipo assim, vai chegar o momento que ele vai bancar uma Maus Esportes e depois ele vai fazer o ajuste, tirar Maus Esportes e a gente vai ficar com o que ele bancou e ele não vai ter esse cara, tá ligado, velho? É importante a gente deixar... Não, por favor, continue. Não, é isso, é isso, que vai chegar um ponto que ele vai estar sabotando o retorno dos outros. Antes da gente chegar para o Anhelo, é importante falar da Maus Esportes porque se for o motivo, meu querido Vitor Taubi, de camisa com emblema do Brasil, nós temos também outros times que poderiam estar no seu redondo, então talvez isso como justificativa da escolha de Maus Esportes não seja ainda o suficiente. A Heroic fez o mesmo, outros times também fizeram uma clara tentativa de abraçar e ser abraçado. pelo povo brasileiro. Por favor, Anhelo, prossiga. O senhor Camisetita Vamp, eu acho que no meu ver ele fez dois erros aqui e um é de uma lei bem antiga do redondo pelo que eu acompanho. Ele colocou um brasileiro 03, eu acho que isso fere muito. Fere demais. Demais. E o outro, o design dele, né, Misha? Dá uma ligada no que ele armou aí, cara. Ele não se preocupou nem colocar plasticamente disfarçado, né, cara? Sigo a acusação Bagrinello. Não só não respeitou a bancada alheia, como bancou o 03, ajustou sem nenhuma concepção de estética, velho. Horrível. Nota zero. Aí. Só as minhas últimas defesas. As últimas defesas. Ainda vou ter estolado de algumas coisas. Mas é o seguinte, primeiro, a inteligência artificial no nosso mundo de hoje, a gente vai ter que falar sobre esse tema. Ontem, sinto que algumas provas contrárias ao que fiz, a gente já consegue perceber aplicativos de voz se passando por mim. Ué. Exato. Inteligência artificial hoje, muito avançada, mas também inteligência artificial muito apequenada em certas situações. Eu, Paragnello, Bagrinello, disse que faria sete acertos e não sete ajustes. Então, provavelmente, um erro ortográfico de um corretor de WhatsApp. Então, assim, mais uma vez, a lei de Monesi, os bugs que acontecem com o sistema. Acredito que com sete acertos 3.0, 0.3, a PECS, que é isso. Isso aqui está bonito de se ver e eu acredito que o tempo, assim como inocentou o VP, o tempo inocentará VVV. Paragno. Olha que vamp. é importante lembrar que a categorização, ela não é feita através somente do substantivo. Ou seja, se acerto ou ajuste ou mudança ou safadeza, o rótulo, o substantivo que dá rótulo à ação, ele importa muito pouco. Na realidade, o que se estabelece aqui é se a ação foi feita ou não, independentemente do substantivo usado para descrevê-la. Velho vamp, como você se defende de ter simplesmente e deliberadamente ter desconsiderado a escolha do seu par com a Liquid, feita por Gaules? Cara, é o que eu falo, o tempo vai me inocentar, o meretíssimo. O Gal mudou tudo e a gente vai ver isso em breve. A Liquid era pelas Américas, não era um pique que eu sentia que era um pique do coração, um pique metodológico. O Gal, ele sentiu ali a pressão e ele acabou levando a Liquid para empurrar, mas eu fui um pouco mais pragmático, eu queria vencer, peço desculpa por querer vencer. a respeito de colocar um BR no 03, velho vamp. E eles pediram e depois reclamaram. A mesa seguiu o pedido do time, o alegado pedido do time brasileiro de serem colocados no 03? Todos os fizeram? Eu não segui. Eu só represento a minha pessoa também. Certo, então o único que seguiu alegadamente ao pedido do famigerado time foi Vitor Taubi. Confere, velho vamp. Prefiro falar só na presença do meu advogado. Saiba que você está fazendo a sua própria defesa, você é o seu advogado aqui. Eu fico calado nesse momento. Eu peço a quinta emenda. E por último, porém não finalizado, a respeito do design. Por que você odeia tanto o design do Major do Redondo? O design está pegando no pé para o juiz. Meretíssimo, calma lá. Eu preciso pegar todas as partes. Crime contra a estética, seu juiz. É porque eu troquei, eu troquei dois, ele não fica igual. Você trocou na pressa, você foi jogando lá. Você foi jogando, Steve. Não, tá aí, mouse, face, e pen. Todo mundo igual. E aí, no finalzinho, Nip e Ense. Como que a estética vai ficar? Com todo o respeito, o Meretíssimo, como que a estética pode ficar igual? Você tinha que botar laranja com laranja, laranja com laranja. Teria que estar no centro. O apex próximo do laranja da Ense, entre talvez Nip, aí teria que ser Monte, aí vem uma Nip, um apex, e o Ense, aí ia ficar o A no meio de dois redondo, velho, você não tem cuidado nenhum, velho. Isso, o Vamp, deixando bem claro, ficará nas mãos do júri popular, né? Porque isso, de fato, é uma questão muito vaga. E concordo, quando você faz objeção, o fato de como pode estar alinhado, se de fato é diferente. Só que isso só confirma, só corrobora a sua mudança dentro de um bug e, lá, vão ter a própria conveniência. Mais alguém tem alguma acusação a respeito do velho Vamp, Vitor Taubi? Não, não. Ok, então vou abrir aqui para o júri popular. Nossa, aí, quem quiser participar do júri popular, vá na live do seu juiz Laukes e decida e vote. Quem quiser passar lá, né? Na live do Laukes, participar do júri popular. Ou então, agora o velho Vamp me lembrou, cadê o vídeo do velho Vamp aí que ele está falando que foi inteligência artificial subornando o chat? Nada disso, não temos esse vídeo, é verdade. Manda aí no TS aqui para a gente passar, para a gente passar. Vamos ver isso daí, cadê? Cadê o link disso daí? Velhos e a inteligência artificial, Agnello, não me dou bem com ela. Eu vou escrever um negócio, escrevo errado, e aí, não sei o quê, ajustinho, vira acerto, e o que diz artificial? O gordo é muito forte. Eu vou mandar aí, eu vou mandar aí, vou mandar aí para vocês, aí vocês passam aí, cada um que quiser passar rapidinho, peraí, eu vou passar aqui agora e vocês veem aí, ó. Alô, rapaziada, eu preciso de vocês me ajudando no júri popular, hein? Tamo junto, vou dropar uns subs aí no galo. Não é possível que isso... Aí, ó, aí, ainda usou... Falou baixinho, eu já não fiz. com a sua cadeira ali de prova, cara. É, brincadeira, né? Da cadeira, Acreditamos em sua inocência, VVV. A inteligência artificial está indo longe demais, é deep fake de tudo. Longe demais. Eu não acredito nesse áudio. Isso, de fato, é uma prova, é uma evidência questionável, o velho Vamp, porque há, sim, modos de emular a voz de qualquer um de nós aqui, então realmente é muito complicado. No entanto, cabe ao público, ao júri popular, também abstrair a informação de que há outras circunstâncias envolvidas, como o horário, a transmissão, a equipe de transmissão, o que me parece que alinha muito bem com a situação que você poderia estar de fato. Mas não podemos considerar como evidência indubitável, pois, de fato, a tecnologia hoje nos leva a duvidar de certas coisas que parecem provas, mas podem ser simplesmente manipulação. Falaram até que o Liminha podia ter imitado, mas eu não sei. Você percebeu alguma coisa disso, Lox? Olha, a imitação do velho Vamp, quando ela vem do Liminha, ela é tão bem feita, tão bem feita, que o Liminha é o único cara que consegue imitar o Vamp num sentido que é muito parecido, mas que tem o próprio DNA da imitação. E na imitação do velho Vamp, ele está sempre bravo. Nesse vídeo, na realidade, o velho Vamp estaria, alegadamente, com o rabinho entre as pernas. Então, não cabe a imitação do Liminha. Sempre importante, é bom ser junto. Marieti. Imagina, aí ela dispõe. Bom, próximo da lista, então, no caso, também conhecido como Jean, amante da música, pesada, ora agressivo, ora carinhoso, ora apreciador da estética. Salve, meu juizão. Jogadores da NIP. Michel, você, hoje, em Alfavela, e uma vez, um dia, em Brasória, quais são seus primeiros pareceres a respeito dessa situação vergonhosa? Eu sou um cara que eu prezo por 100% de transparência. Então, primeiramente, eu gostaria de verificar a minha conta. A minha foto aqui é o Wanderlei Silva todo ensanguentado depois de descer a porrada em alguém. Faz tempo que você usa essa foto. A patente também é essa. Tenho amigos, tá? E também gostaria... Não tem CS2? Não tem CS2 e está aqui 100% de transparência o meu redondo fica aqui muito claro. Nossa! Ele mudou. Meu 3-0 foi forze logo após o ajuste matinal que iremos conversar. Meu 0-3 foi apenas uma tentativa de amar o Brasil, que eu também poderei elaborar em breve. E eu respeitei o design e as bancadas alheias. Agora, eu gostaria de, primeiramente, se eu estou na bancada desse tribunal, eu gostaria de pelo menos saber qual o crime que estou sendo acusado. Free Michel, Free Michel. Eu não tenho denúncia sobre o Michel Meretíssimo. Alguém da mesa? Mas como alguém da mesa? É claro que eu tenho. Claro, claro. Primeira coisa, muito me estranha, senhor Meretíssimo, digníssimo, homem que bate o martelo, o senhor Michel chamar o senhor de meu camarada, meu grande amigo, quando ele acabou de atacar membros dessa mesa, até me chamando de calhorda, até me chamando de calhorda, o próprio senhor Michel, o próprio senhor Michel acabou de falar de leis áureas, apenas duas, senhor Meretíssimo, não temos um livro gigante de regras, não temos algo de difícil interpretação, temos duas regras em que, se você quiser, nem eu vou trazer, eu vou pedir para o senhor Alexandre Gaules, o criador dessas regras, junto com o povo, junto com a tribo, eu sou só o canal, o satélite, a cabeça, o que a tribo falou é, as regras do Redondo é, sempre os brasileiros tem que estar passando, e como o brasileiro é bom demais, pode ser opcional colocá-lo no 3-0, muito provavelmente, ou pelo menos passando, e jamais colocar um time brasileiro no 0-3. São duas regras. É, o 0-3, o lixo está caindo. São duas regras. Ah, mas senhor Alessandro, você concorda com essas regras? Você acha que essas regras são boas? Isso é outro papo, mas as regras estão aí, e eu quero ver o que o meu, até posso dizer amigo, realmente acredito que é um amigo, Jean-Michel vai falar sobre isso. mais alguma acusação? De você ter falado... Que estética bonita, hein, Tigrão? Eu queria te parabenizar por ter colocado Forze só para combinar com a mouse, foi isso, não foi? Porque essa Forze nem era 3-0, não é? Primeiramente, vamos lá. No que diz respeito aos ajustes, respeitei e continuei respeitando o conceito de estética ainda no ajuste. Perceba que deixei um time vermelho no 3-0 e mantive um time branco de cor clara no 0-3, assim como no nosso redondo inicial. Então, queria que ficasse nos altos o meu respeito pela estética meritíssima. Sim, será considerado como atenuante sem dúvida alguma, por ser tratado de uma questão vaga e de gosto, mas sim, já é considerado como atenuante. E sobre o 0-3, sobre o 0-3 não tinha aquilo que dessa vez ia ter exceção pelo pedido do fluxo, não teve isso? eu estou pronto para argumentar, mas primeiramente, Meretíssimo, você como um grande conhecedor aí do livro jurídico e dos códigos penal e do VADMECO, eu gostaria de falar que a petição que está movendo contra mim tem um erro material. Que se encontra? que se encontra na própria petição em si, porque a petição está sendo movida contra twitch.tv barra mch underline agg e a twitch no momento é twitch.tv barra michel então já existe um erro material na petição movida contra mim, Meretíssimo. Isso é incontestável, ao comparar as evidências de fato, fica muito claro, a URL de fato é diferente, me faz achá-lo um gênio por mudar numa hora tão importante, no entanto, no entanto, as regras estabelecidas a respeito do que é feito ou não durante a confecção do redondo, elas não dependem de cronologia, elas são anacrônicas, então elas se mantêm e aí cabe sim a explicação ainda do 03 e dos ajustes, pois a URL ela não é superior à padronização e às regras estabelecidas inclusive por você, criadas por você. Bom, então já que estamos aqui num papo jurídico de alto nível, eu gostaria de voltar então para a própria cronologia dos fatos. No dia anterior, tivemos aí o redondo que foi combinado, inclusive é o redondo sendo representado aqui por Agnello e por Apocão que apesar de todos os crimes que cometeram são inocentes a não ser pelo crime de serem pastranas, mas na manhã do primeiro dia do Challenge Resistage aconteceu uma brecha no sistema. A brecha no sistema permitiu que o redondo pudesse ser manipulado depois de partidas já terem iniciado e se finalizado e com base nisso eu trago para você a cláusula rebus sic instantibus em latim que é uma cláusula que significa que situações ou obrigações terão validade enquanto a situação que deu origem a ela se mantiver. Logo, como as situações e obrigações mudaram, não tem como a gente manter o argumento inicial dos speaks do redondo. Logo... Objeção! 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 Estão querendo derrubar o tigre! Objeção! Estão querendo derrubar! Vamos pela ordem, então. A Pocah foi o primeiro a se manifestar. Por favor, a Pocah, em seguida, Aielo e acredito que Gaulez. Uma belíssima, um belíssimo discurso, realmente, não vou eu ser contra, sei lá, a lei aí que o crack falou, realmente ele, acredito que o senhor que é meretíssimo deva saber que existe, está certo, porém, eu me atento aos fatos de dois regulamentos. Eu aqui, meretíssimo, nada tenho contra a Forza estar no 3-0. Eu tenho contra uma das duas leis áureas terem sido mudadas. Essa é a minha objeção. Quais são? colocar um time brasileiro no 0-3. Ele vai ficar 0-3? Vai, é muito provável? É. Ele foi inteligente? Foi, com certeza, mas é uma lei áurea. E a outra? A outra lei áurea é que os brasileiros não é que o Tigrão desrespeitou, ele desrespeitou uma das duas, tipo assim, já são poucas e você... É. Vocês aqui. No que consta o 0-3, Michel, o próprio Apoca, em sua acusação, ele denota o fato de que muito provavelmente o Brasil sairia no 0-3. O que só nos lembra, né, deste fatídico momento de mais uma eliminação no Major. De qualquer forma... Meretíssimo, Michel. De qualquer forma, Michel, fica aqui a minha pergunta direta e a sua explicação conseguinte, de que vale mais a maneira que você vê, ok? Vale mais um gênio sabendo do histórico do Brasil recente no Major, sabendo daquilo que vai acontecer ou a consciência de seguir aquilo que foi padronizado e que determina a fé numa cena que caminha fraca, mas que a gente espera que ainda volte mais forte que é o CS brasileiro. para quem chamou esse juiz aí de parabéns, velho. Olha, falar para as ruas. Apresentando, eu gostaria de deixar claro que o meu argumento para Fluxo 03 nada tem a ver com o argumento de Vitor Taubi ou Velho Vampiro. O meu argumento de 03 é simplesmente uma questão de lógica básica. Na história desse redondo, sempre foi acometido aos times brasileiros posições de classificação na parte inferior ou até na parte superior de classificação invicta. E tudo que tivemos com base nessas acomodações foi decepção total. E eu, num ato honroso e de desespero aos 45 do segundo tempo do último major da história, preferi tentar fazer diferente. Porque sempre com o Brasil classificando ou 3-0 era 0-3. E numa espécie de lógica gaulesa, eu entendi que a única maneira do Brasil ter uma chance é botá-lo 0-3. Eu botei fluxo 0-3 pelo simples amor incondicional ao Brasil. Correto, correto. Eu devo confessar que me surpreendi quando você pegou uma outra vertente argumentativa para trabalhar o 0-3, sabendo que a abordagem dada por Vitor Taubi, velho Vamp, foi de fato também bem respaldada. Me surpreendo com a resposta. Alguns outros atenuantes, só se você me permite, Fique à vontade. No meu redondo aqui, você percebe o total respeito pelos piques inferiores, inclusive respeito pelas bancadas de Agnello, que errou a bancada. Pela bancada de VVV, que errou a bancada. Pela bancada de Gaules, pela minha própria bancada e pela bancada de Alessandro Marcucci. Então, com base nisso aí, respeitando a estética, eu acho que é isso. Aiela, você é o próximo. Ah, tá. Posso falar. Pode falar, fique à vontade. Seguinte, seguindo essa tua lógica do design, Misha, e, enfim, por que a GL não ficou no lugar do fluxo também, que é um bom ícone de estar ali, tinha perdido, estava 0-2, por que você odeia o Brasil, Michel é uma, e a segunda é assim, a brecha, quando ela existe, desculpa, meritíssimo, existe uma brecha, ok, significa que ela precisa ser usada? Eu acho que isso é muito ruim, cara, você pegar uma brecha em alguma coisa e usar para o seu benefício. Somente isso. É, Aguimelo, mais uma vez, lhe falta conhecimento jurídico, porque você está levantando questões aí que não fazem parte da petição inicial desse processo. Se você quiser mover uma ação contra mim, a gente pode se encontrar em outra oportunidade aqui no tribunal. Eu estou sendo julgado aqui por essa situação em específico e como eu falei, a cláusula rebus sigstantibus me protege. A mudança das circunstâncias, então, ao seu ver, Michel, ela respalda as mudanças dentro de uma janela também conhecida como bug, né? E, no caso, eu posso considerar o mesmo respaldo para as suas ações, considerando esta específica, que é o ajuste durante o bug, como respaldo para outros também acusados pelo mesmo crime? Sim, senhor, meritíssimo. Ok, certo. É bom e é importante que a gente parta do pressuposto que o crivo seja o mesmo para todos e, principalmente, de todos, da parte do Michel em relação a outros também, que a gente pode ter aí um lapso nessa dialética que possa revelar que, de fato, não seja, talvez, tão justo aquilo que é para si quanto para os outros. Neste caso, alguém mais tem alguma consideração a respeito de Michel? Só parabéns mesmo, velho. O cara estudou, velho. Estudou a lei. Parabéns, viu, cara? Lembrando que a consideração da URL, ela caiu, até porque Lucas Vazquez Brecht, também de Brasília, atualizou os autos do processo com a recente modificação de twitch.tv barra mch underline na GG para twitch.tv barra Michel m-i-c-h-e-l A nova URL do Tigrão. É isso. O próximo é aquele... Não, calma. Tem que ir. Tem que ir. Primeiro tem que ir. Ó, quem quiser. Tá aberta aí a enquete? Não vai ter votação? Já tá aberta. Ah, tá aberta. Então, ó, na live do Laukes, quem quiser ir lá participar do júri popular, porque é isso, né? Agora, saindo esse... esse... veredito não, né? Saindo se Michel é culpado ou inocente, acabou. É isso. Podemos ir para a próxima fase? Não. É mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. uma pantomina, um sonho de uma noite de verão. Para quem não conhece, Michel, aí o provável evasor do leão, né? É outra fantasia. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Que isso, cara? Podemos, podemos... Acho que é dar já as punições. Acabou, né? Não, não, não é o Meritíssimo. Existe mais um membro desta mesa a ser avaliado e apontado por outros. Então, eu vou deixar aqui que Alexandre Gaules faça a sua apresentação. Vai precisar disso mesmo, velho? Olha... Olha, seu Meritíssimo, eu queria falar uma coisa sem saber. nessa situação. Eu queria colocar um ponto aqui. Nós temos, na minha visão, o velho Vamp, que é um cara que é conhecido pelos seus ajustes, né? Podemos até rever isso. Concordo com o meu amigo craque Michel que falou que a gente faz vista grossa. É verdade. Me coloco aí. A gente faz essa vista grossa e o velho Vamp já é conhecido por fazer alguns ajustes. Umas vezes um, outras vezes oito, outras vezes não sei quantas, mas ele já é conhecido. O nosso craque tá com julgamento ali, principalmente desse fluxo 0,3. Eu acredito que o senhor Alexandre, primeira coisa, por ser o grande aí, nome e a grande televisão que passa ao redondo da tribo, ele terá... Eu não sei. Eu não sei como é que tá, mas ele terá muito nesse processo. Porque, vamos deixar claro, caso o senhor Alexandre Gaules não... Por que você quer me derrubar, pucão? Eu não sei o que você fez. Eu não quero te derrubar. Caso o senhor Alexandre Gaules não tenha infringido nenhuma das regras da Lei Áurea, acredito que a punição fique maior ali para quem infringiu. Caso ele tenha infringido, praticamente a maioria infringiu as leis, né? E aí vai ser complicado, fica o seu critério. Certo, agradeço as considerações. Inclusive, gostaria de estender uma pergunta para você, Alessandro. Por que você odeia tanto o Gaules? É, então, um negócio duríssimo. Pelo contrário, desculpa, meretíssimo, digníssimo, senhor que bate o martelo. Eu acredito nele. É por isso que eu falei isso. Certo. Uma segunda pergunta, se me permite. Claro. Por que acorda tão cedo? Então, é um costume, meu querido, meretíssimo. É um costume. e é difícil, é difícil, é bom mantê-lo e difícil sair dele. Como é jantar às 17h15 todos os dias? Não, tô jantando mais tarde, tô jantando mais tardinho, mas inclusive, senhor meretíssimo, existem dias de folga que eu acordo 7h40 sem despertador e são os dias que eu durmo mais. Correto. Então, eu gostaria de estabelecer que não há ódio e tudo aquilo que foi dito do Apoca vem da razão e não do coração. E você, Alexandre Gaulês terá que se explicar. Então, o primeiro plot twist é que eu queria agora, né, que o Lauks, ele pudesse, o nosso juiz, o excelentíssimo juiz Lauks, afirmasse pra galera que eu já mostrei pra ele, pro Lauks, em off, eu já mostrei o meu redondo e tá tudo certo, não é isso, Lauks? Você me mostrou o redondo? Não foi isso. Ué? Ué? Como assim? Você não me mostrou o redondo. Não? Ué? Não. Não, ué. Certeza, Lauks. Certeza, Lauks. Quando teria acontecido isso? Ué? Antes, antes. Quando não tinha ninguém aqui no tribunal, eu não te mostrei o redondo, você falou, não, tá tudo certo e tal, nem vai precisar mostrar pro público. Que isso, não é possível isso. Olha, Gal, a não ser que eu esteja sofrendo de uma amnésia muito, muito, muito... Nossa, Lauks. A curto prazo, eu não me foge, me foge a memória a tal afirmação. Considero que exista, de fato, essa possibilidade, mas, agindo sob total consciência e total autonomia das minhas... dos meus poderes mentais, eu digo que não visualizei, viu? Eu vou seguir aí, é aceitar. Opa, opa, opa. Ojeção. Esse gaulês não é o verdadeiro encontrando mais um erro material. Sou eu, sou eu, sou eu. O gaulês verdadeiro é feito de carne e osso e esse aí que se apresenta é feito de sabonete, juiz. Não, não, ué, ué, ué. Queremos um novo ex-verdadeiro. É a minha conta, tá tudo certo aqui, já estamos. Vou mostrar, não tem pra onde fugir, não vou mostrar. Eu me preparei na hora do discurso. Então, aqui tá a minha conta. Aqui tá meu redondo, clica aqui. Só uma coisinha, Gaulês, só uma coisinha. Antes de você mostrar. Eu gostaria, meretíssimo, falar com o senhor Alexandre, mesmo que não tenha muito a ver com o processo, mas é uma questão de amizade, tá? Para o bem dessa nação, senhor Alexandre, caso o senhor tenha quebrado alguma das cláusulas ou lei pétreas, eu indicaria você fingir uma queda de luz e esconder esse redondo. Caralho, feio. Duro, hein? Caramba, que situação, apocão. Duro isso, hein? Mas o fluxo pediu para botar em 0,3, velho. Cara, vamos... Querem que pedirem para você pular na frente de um trem. Se for pelo Brasil, eu pulo, é trem, Agnello, é trem, Agnello, é trem. Você podia ter escolhido qualquer outro veículo. É trem, Agnello, eu vou pular, eu vou pular acreditando que o trem não vai me pegar e é assim, abro, aproveita, me faltando a introdução do meu... Eu só tenho um discurso antes de mostrar e é o meu discurso final. Agnello me pergunta, se um time brasileiro, Gaulês, te pede para pular na frente de um trem, você pula? Eu pulo de olho fechado, acreditando que o trem vai passar por cima de mim, mas não me atropelando, levitando. Eu estava assistindo esses dias a NBA e vi um discurso de Embiid muito importante que me tocou muito. O jovem Camaronez Embiid que foi um dos primeiros, se não o primeiro atleta revelado pelo programa da NBA Sem Fronteiras, algo assim, o juiz, o excelentíssimo Alckx vai poder me corrigir, mas o ponto é, ele vem de um lugar onde o basquete não é popular, ele vem de um programa para ajudar jovens, crianças de lugares distantes a conseguir um sonho, ele vai para a liga, ele vira MVP da liga e ele fala quais eram as porcentagens disso acontecer? Eu acredito que seriam negativas as porcentagens, abaixo de zero. mas eu sou a prova aconteceu. E mesmo me jogando embaixo do trem, mesmo entendendo o que Embiid estava falando é que mesmo um time brasileiro ficando 0-1, mesmo Gaben abrindo uma brecha no sistema para que corruptos tenham mudado eu não sucumbi, eu vou com o Brasil até o final. Que beleza! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Talvez, guerreiro, do povo brasileiro, eu não mudei, Afocão! Não acredito que você não mudou, eu não mudei, Afocão! Até o final! Ele estava na pegada do jogo da Lígia e Jovem. Até o final! Até o final! Até o final! Ai, que beleza! Que beleza! Que beleza! Fogo neles, Juizão! Agora é fogo neles! Queima tudo e bombora! Olha, tá aí! Gostaria de denotar a incrível manifestação do nosso júri popular que está em êxtase neste momento. Alguns não sabem para onde correr, completamente enganados, né? Pelas próprias mentes, enquanto outros celebram a corroboração do espírito brasileiro se mantendo. Neste caso, até para essa averiguação, eu fiz aqui a averiguação do perfil, e consta, diferentemente do histórico de Velho Vamp, fichas no máximo prateadas ou douradas, o que, né, ratifica o fracasso de gaulês na hora de confeccionar o seu redondo, porém, por um motivo específico. Qual seria este motivo gaulês? Não, eu estou falando que isso é print, inclusive, como é que eu mostro como é print, velho? Olha aí, olha isso, Apocão, o povo tentando me derrubar, como isso daqui é print, cara? Vocês estão malucos, velho? Como isso aqui é print? print, velho. Eu gostaria de acusar Alexandre Gaulês pelo crime, perdão, pelo crime de também ser pastrana junto com Agnella e Apocão. Por pastrana, você diz o mesmo crime de Agnella e Apostão quando se trata de não aproveitar as oportunidades que a vida dá? Sim. Cara, que isso? Algum adendo? A própria acusação dele fica aí, né? Criminoso, cara. É duro, é duro, é o que a gente fala, não se faz o certo porque tem que, né? Porque tem ali, se faz o certo porque tem que ser feito, velho. O vidro pode estar aberto, a porta pode estar aberta, você não deve entrar se não for convidado, Agnella. E a maioria aqui, cara, o Ben venceu, cara. Três contra dois. Verdade! 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 Hã? É isso, cara. E olha, eu vou mais longe, independentemente de quando cada um, o resultado de cada um ter modificado ou não, o Apocão levantou a questão da lei pétrea, né? É! E a lei pétrea, quando nós temos cinco membros e três destes, três destes membros, ou seja, a maioria, eles podem sim modificar estas leis. Olha! Então, cabe aqui uma... Opa! Você falou lei pétrea, né? Sim. Na lei pétrea, quando você tem cinco membros e três deles, né, diferem, em sua opinião, embora esses três estejam em um grupo só, ela poderá ser modificada. Que isso, a gente não vai conseguir voltar no tempo, é verdade, mas que sirva para o próximo redondo, talvez, se vocês quiserem reestabelecer ou estabelecer uma nova regra ou modificar uma já existente. Que isso conte também para diminuir a permissividade no ajuste do VAMP, que aparentemente saiu do controle de dois para sete, oito ajustes. Esse é o da Letty, quem está perguntando, esse é o da Letty, mas ela tinha postado já, meu caro amigo velho VAMP, é igual o do Michel, praticamente, ainda assim, não consta contra ele, porque os outros membros, assim, o defenderam e permitiram. Então, isso não vejo como algo negativo contra Vitor Taup, para deixar muito claro. Né? Alguém tem mais alguma consideração, inclusive você, Gaules, para se defender da questão da oportunidade, de ser um pastrana, de não saber aproveitar as oportunidades que a vida passa? Não, não, está tudo certo, está tudo certo, queria apenas ressaltar que me toliram, me toliram de colocar o meu bold prediction Apex que passou, me fizeram, depois que poucos, sobrou quantos? Quantos sobrou assistindo o jogo? Eu tive que assistir Liquid e Grey Round torcendo para Liquid com o velho VAMP, acho que foi você, né velho VAMP? Sim, sim, naquela... Me botaram nessa situação de ter que torcer por tempos no último jogo, questionaram a minha brasilidade, mas está tudo bem, velho, eu perdoo, quem sou eu para perdoar, né? Está tudo certo. Então, numa retrospectiva, Anhelo, alegadamente pastrana, mau amigo, tentou ludibriar e prejudicou um amigo em suas atuações, né? também acusado, embora seja muito vago com o MD3 de time brasileiro, que já por ser brasileiro basta como dificuldade e barreira, independentemente de ser no Major ou não. Há pouca, hora chamado de pastrana também, ou calhorda e dissimulado, né? Também acusado pelos crimes de acordar cedo demais, né? e nunca ter feito uma live de 24 horas. Isso também consta, você gostaria de dizer. Não, 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 do qual realmente, não vou, não vou me defender de algo que realmente eu não fiz ainda, está certo. Eu tenho uma pergunta, juiz. Fique à vontade. Eu, eu, eu. Mostrou o inventário de sua conta, pois Let's Perlida costuma passar, mostrou? Continuam, aí, podem olhar, continuam me duvidando de mim, continuam duvidando de mim, eu estou aqui, prontinho, para mostrar. Caraca, brother! Está aqui, está aí, está tudo organizadinho. O que você poderia fazer, até para eu conferir com a minha live aqui, Gal, como prova final, abri as suas fichas, porque, abri as suas fichas, por favor, as suas medalhas, por gentileza, só para conferir aqui. O que é medalhas? objeção, seu juiz. Pode falar. Eu só acredito nessa conta mediante Trade Link Gaules para Michel de uma Dragon Lore. Não, 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 eu não creio. Eu não creio. não, não, já está demais, já está demais. Mediante Trade de Dragon Lore. Na parte superior da sua tela, na parte superior direita, ali, do lado da patente do Global, se você colocar a seta ali, vai abrir as suas medalhas, eu gostaria de conferi-las em tempo real. Tem aqui, está aqui, pode conferir. E aqui também, ó, seu juiz, está aqui, todas as medalhas. Está aí, ó. Está certo. Inclusive, não tenho até hoje um redondo patinado. Se o meu crime é ser brasileiro, olha aí a punição, está aí, ó, é só redondo ouro e prata, velho. Agora, está aí. Há uma observação muito importante, nenhum dos membros da mesa falou a respeito, mas o mais importante e mais relevante, o mais numeroso e o mais poderoso, que é a voz do povo. Eu não poderia deixar de lado a acusação por parte do júri popular, a um certo protesto, acusando você, Gaules, de ter influenciado os seus colegas à mudança. É lógico, tem que influenciar, velho, tem que ficar vendo se vai fazer ou não, se vai seguir, tá ligado? Isso daí, ué. Juiz Lauk, eu gostaria de falar que eu não estou aferindo aí essa acusação a Gaules e falo que agi por vontade própria, não fui manipulado nem aliciado. Anotei aqui nos autos do processo a seguir o velho Vamp, também conhecido como Tauville, que nem é as Águas Claras, fazendo o pedido de limitações do Anhela em águas internacionais, sete a oito mudanças à confissão do uso do bug, e mais ajustes. A desconsideração da Liquid que tem como agravante, velho Vamp, isso não foi abordado antes, eu deixei para o fim, não se trata só do Redondo, mas também da vaguinha das Américas. Você conseguiu compensar tirando a Liquid e colocando algum outro time que nos dê uma vaga a mais no próximo RMR? Não, mas aí era mais fácil terem mutado eu para jogar. Se a culpa foi minha por causa de uma vaga nas Américas, me bota de AWP que eu consigo isso para a gente. Quero saber o seguinte, juiz, você está muito engraçadinho, meritíssimo, peço desculpas. E o seu Redondo, alguém já viu? É verdade, é verdade, cadê o... Opa! 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 Eu quero ver esse Redondo! Esse cara vai no tribunal e o único juiz, né? com todo o respeito meritíssimo. Eu quero ver esse Redondo! Olha, eu acho extremamente relevante, eu concordo com o meu querido velho Vamp, inclusive. Olha aí! Deixa eu ver aqui. Aí, já ficou nervoso, ficou nervoso. Tem que clicar no de baixo e no faça todos da próxima fase. Aí, aí você volta. Está aqui o meu Redondo. O que é isso? Este é o meu Redondo jamais. É o nosso! Olha aí, olha aí, só não tem design, só não tem design. Só crime contra design. Eu gostaria de saber se... Eu posso fazer a minha defesa? Perdão, Meritíssimo, você é justo. Mas, vou fazer a minha defesa do design, porque eu sei que eu ataquei a estética, né? Mas, por que que eu ataquei a estética? Foi inocente a minha parte, mas vocês julgam, porque quando vocês fizeram um Redondo, eu tive que sair de casa e de tanta mudança eu acabei não vendo a final e peguei estrada. Aí eu cheguei e falei assim, mano, para não ter BO e provar que eu não ataquei a estética e ter como argumento irrefutável, eu fiz pela ordem mostrada pelo próprio jogo. Então, você pega ali, ó, eu vou pegando o 3-0-0-3 e depois eu vou puxando da direita para a esquerda, entendeu? Ah, entendi. Da direita para a esquerda. para a esquerda. É direita para a esquerda e embaixo, né? Obviamente. Não teria sido um erro crasso. Mas está aí o meu Redondo, velho, não modificado em momento algum. Inclusive, eu estava a dormir e quando acordei vi grupos de WhatsApp, todos, né? Muito empolgados com o fato de poder ter mudado os dados. Então, vamos a... É, já, o juiz está doidão, vamos a... ao júri popular, seu juiz. Vamos por, então, Agnello... É, Agnello, que o júri popular decidiu sobre Agnello, culpado ou inocente, porcentagens, por favor. Bruno Agnello, 6%. 424 brasileirinhos. Ah, falaram que não teve meu voto? Perdão, não teve? Você não abriu? Ah, teve, já teve. Ah, perdão, perdão, então. 6% considerou Agnello culpado. Eita! 7242 brasileirinhos e brasileirinhas consideram Agnello inocente. Vencemos. Muito obrigado a todos que confiaram em mim. Caramba! O MC Zoide Gato falou que, velho, que a democracia é um erro mesmo, velho. Não é um erro. Caramba! Obrigado a todos. Pocão! Opa! Uma tremenda coincidência, pois também 94%, 4.996 pessoas consideram Apocão inocente. Que beleza! 6% de canalhas, hein? Muito obrigado a todo mundo do júri que votou. Eu agradeço. Estamos juntos e seguiremos juntos, hein? Seguiremos juntos, Apocão. Legal, né? Obrigado, Agnello. Obrigado, senhor Alexandre. Obrigado, senhor Meretíssimo. Obrigado demais. Até a ordem, né? Agora a ordem foi velho vamp. Velho vamp. Nossa! Já uma votação diferente, né? 70%. Nossa! 3.483 votos. Nossa! Consideram Vitor Taubi, o QNS de Águas Claras, pragmático, amante do time de zero, zero reais, técnico do timbo, entre outros epítetos, culpado. Que? 70%. Nossa! Justiça pra viver, gente! Justiça, justiça! Caramba, até o final eu achei que era 70% que declarava inocente por ser culpado, tá ligado? Gaiola! Caramba! Multa nele também. Onde estão esses votos, juiz? Meletíssimo. Computados na plataforma Twitch. Caramba! É, me sinto traído pelo povo também, além de tudo. O que é isso? Cara, se sinto traído pelo povo, cara, Inclusive, Vamp, uma dica aqui, como amigo, não como juiz, faça o estorno dos subs que você deve ter dado pra galera aí. culpado, velho, o Vamp foi culpado. Pelo menos 20 votaram em mim? Os 20 subs. Você teve 30% de inocente com 1.500 e muito votos sobre a sua inocência. Que isso, velho. A que ama, se preparem para a guerra. Que isso. Tá aí, tigrão. Nossa, esse velho Vamp não escapou, velho. Michel, com 5.971 votos de uma argumentação nada surpreendentemente rica, pois a gente sabe quão rico em conteúdo Michel é e toda a sua perspicácia e agressividade. 79% o consideram culpado. Nossa! Quem que é o Pastrana? 5.971. Se controle, Anhelo. Mantenha o decoro. Desculpa, desculpa. Me cizou de gato, você é eterno, velho. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem, velho. 21%, no entanto, 1.625 votos. Postulam Michel como inocente. Passaram o pano, né? Gal Lês. Ai. 95% O que corresponde a 2.543 votos? Consideram inocente. que beleza. Também não tinha muito, né? E 144 pessoas votaram como... Canalhas. Culpado. Canalhas. Ai, velho, que beleza. Que beleza, senhor meritíssimo. É isso, muito obrigado, viu? O senhor meritíssimo aí, acho que agora, pô, ficou quase duas horas de CPI do Redondo. O que as punições tem? A gente vai ter que, eu acho que decidir agora, né? Que vai ter que começar o Redondo, já até atrasamos, né? Já atrasamos, né? Eu tenho só uma observação, meu, seu juiz. Fique à vontade, por favor. A verdade será descoberta em 72 horas, meus patriotas. Vocês vão descobrir a verdade. Segundo, eu gostaria de pedir clemência, clemência ao povo. Eu estou pronto para ir cumprir a punição. Eu só gostaria de não ser mandado para a prisão perpétua, que na história do Redondo seria ter que bancar um time brasileiro. Isso aí é o Agnello. Isso aí é o Agnello, velho. Isso aí é o Agnello. Mas não fui punido. Não, vai ser isso aí, vai ser o Agnello, velho. Eu não fui punido, mas eu vou. Olha, o pedido de clemência, e eu acho que ele pode ser acatado pelos membros da mesa e pelo júri popular, né? Mas, talvez, por ser algo mais técnico, prevaleça a mesa. A Pocah, começando por você. Você prover essa clemência ao membro, amigo, irmão e companheiro de transmissão, Michel? Com essa clemência, eu tô. Quero alguma punição. Vai ter. Com essa clemência, eu tô. Com essa clemência, eu tô. Gaules, você prover? tô com a Pocão aqui, velho. Velho Vamp. 100%. Anhelo. Eu estou com meus companheiros que me acompanharam até o final, tem que ter, porque a gente é do bem aqui, cara, e a gente quer o bem. O amor venceu, você tá dizendo? O amor venceu. Ok. Ok. Então, Michel, é lógico que isso pode passar por mais alguns crivos, mas dos membros da mesa, tá aí a sua clemência dada. Obrigado. Mesmo ele me chamando de Pastrana umas cinco vezes. Sim, mas você não foi o único a ser colocado como Pastrana, diga-se. A respeito das punições, como trataremos? Qual será a técnica? É, então, agora, Juizão Laucus, eu acho que agora a gente deve... Já abre o Redondo. É, a gente parte pro Redondo e aí agora, né, você fez toda a mediação e agora a tribo, como uma bela tribo aqui, a gente vai decidir por nós, por conta, né, agora será o Tribunal das Ruas. A gente vai pra fogueira, BVB? É, agora, você pode deixar com nós, viu, velho? Agora, olha... Então, ó, desejo um ótimo Redondo pra vocês, estarei na audiência, observando cada passo. Muito obrigado. E até a próxima. Cadê os apósitos? Obrigado, meu Deus, olha aqui, olha, cara, tá aí. Gostaria de agradecer o apoio do povo, sempre muito solidário no envio de evidências, na compreensão e pra abastecer com justiça aquilo que a gente prega como verdade na esperança de um amanhecer diferente pro processo brasileiro. Não só sem mácula, mas, por favor, mais vitórias. Um abraço. Um abraço. eu só fiquei pensando um cara numa defesa de crime, o cara falando onde o senhor estava e o cara falando pro juiz, e o senhor? Onde você está? Quando aconteceu esse crime, e o cara teve que mostrar isso. Mostrar que ele estava lá, né, velho? É, eu não estava lá. Até mais, pessoal. Valeu, valeu.